Olá, nas últimas 24 horas o conhecido pastor Silas Malafaia, apoiador do presidente extremista, e ele é tão extremista como o Jair Bolsonaro, postou dois vídeos que eu acho que as autoridades e a justiça brasileira tendem a agir rapidamente. É uma provocação, claramente é uma provocação, mas que não pode ser desconsiderada pela gravidade do que ele diz. No primeiro vídeo, são os dois vídeos, cerca de dois minutos, cada um pouco mais de dois minutos, um, ele chama, vergonha, o desgraçado que rasga a Constituição, uma coisa bem pastoral, bem cristã, diz Silas Malafaia, o desgraçado que rasga a Constituição, para ele, seria o ministro Alexandre Moraes, e fala por três vezes, chama o ministro de desgraçado, e pergunta, quem vai parar esse desgraçado? Eu assisti, acho que qualquer um que assiste fala, isso é uma ameaça? E ele continua, só podemos recorrer a duas instâncias, ao povo, portanto, ao 7 de setembro, diz ele, ir às ruas, fazer uma revolta, revolta, olha a gravidade que esse pastor está falando, e Deus, mas, conclui o pastor, nesse vídeo de pouco mais de dois minutos, de graves acusações, que eu nunca vi na minha vida, a um ministro da Suprema Corte Brasileira, Alexandre Moraes, diz ele, o povo vai fazer justiça no Brasil, quando ele diz, o povo vai fazer justiça no Brasil, eu me lembrei imediatamente da lei de Lynch, quer dizer que o pastor Silas Malafaia, pode falar qualquer coisa, isso não é liberdade de expressão, e dizer que a lei de Lynch vai ser aplicada no Brasil, será? E chamar e ameaçar o ministro da Suprema Corte Brasileira, isso vai ficar elas por elas? Muito sério. O segundo vídeo, o segundo vídeo que diz assim, o título, urgente, ele gosta muito por urgentíssimo, o Brasil está em perigo, ele pergunta, também acusando falsamente, é uma injúria, uma calúnia, uma difamação, no mínimo, além de graves crimes também no campo penal, diz ele, quem vai parar esse ditador? Aproveita para atacar o presidente do Senado, que é presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e diz, esse trouxa, esse covarde, expressões de um pastor, hein? Silas Malafaia, quem vai investigar esse sujeito inescrupuloso? Aí a referência é ao ministro Alexandre de Moraes, e diz ele, Deus intervenha nessa nação, remova essa gente má. E no vídeo que eu citei anteriormente, ele é já mais direto, e diz que o povo vai fazer justiça no Brasil. Vai fazer justiça, pastor? Eu pergunto ao senhor, o senhor é pastor mesmo? Com as próprias mãos? Isso é cristianismo? Isso é liberdade de expressão? É necessário, urgentemente, que as autoridades reajam. Está sendo criado um clima de guerra civil para o 7 de setembro. Eu tenho avisado isso no meu canal no YouTube, tenho feito análise, apontado, dando exemplos. A situação cada vez é mais grave. Eles, os extremistas, estão desesperados. Cabe ao Estado Democrático de Direito, sempre, como nós dissemos no último dia 11 de agosto, resistir, usar das instituições e colocar no devido lugar aqueles que ameaçam a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ameaçam a democracia, as liberdades, os poderes constituídos. O silêncio hoje vai custar muito caro amanhã. É necessário que as instituições reajam, e logo, urgente. É isso. Nos encontramos daqui a pouco no meu boletim. Até lá. Legenda Adriana Zanotto